O Lobo Mal O Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó Dizer que não tá louco, que com o lobo não sai só Era uma vez um lobo mal que resolveu jantar a mim Estava sim, tem mais arriscou, o helado se estregou O Chapéuzinho de maior ouviu o cozinho e não parou O Lobo Mal insiste e faz cará-te triste Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó Dizer que não tá louco, que com o lobo não sai só Lobo canta, pede, promete tudo até amor E diz que fraco de lobo é ver um Chapéuzinho de maior Mas Chapéuzinho percebeu que o lobo mal se dedica Ao ver você que lobo também faz Papel de fogo, só posso lhe dizer Chapéuzinho agora traz o lobo na coleira que não chanta mais O lobo canta, pede, promete tudo até amor E diz que fraco de lobo é ver um Chapéuzinho de maior Mas Chapéuzinho percebeu que o lobo mal se dedica E pra ver você que lobo também faz papel de fogo, só posso lhe dizer Chapéuzinho agora traz o lobo na coleira que... Lllor ou na coleira que... Lllor ou na coleira que não chanta mais Lllor ou na coleira que não chanta mais Tor HTTP fakt da Commeira Corres Atividades